Novinha, olha o que é que eu vou te dizer Hoje eu te mandei uma mensagem E tava escrito que hoje eu vou te fuder Se ligou? Vou te fuder, vou fuder tu Ai que vontade de comer teu manas Vou falar, eu vou te contar A gaste mama Pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode quicar, vem rebolar 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 Pode sentar, novinha Olha o que é que eu vou te dizer Hoje eu te mandei uma mensagem E tava escrito que hoje eu vou te fuder Vou te fuder Vou te fuder, vou fuder tu Ai que vontade de comer teu manas Vou falar, eu vou te contar A gaste mama Pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode quicar, vem rebolar Pode sentar, pode quicar, vem rebolar Pode sentar, pode quicar, vem rebolar Pode sentar, pode sentar Pode sentar, pode quicar, vem rebolar Pode sentar, pode quicar, vem rebolar Pode sentar